E nós hoje estamos lançando o Buscativa em uma nova dimensão. 141 municípios já aderiram ao Buscativa. Buscativa é um programa por meio do qual nós identificamos casos sintomáticos, fazemos a testagem e enviamos aquele paciente já para o tratamento. Em não sendo positivado, o exame não sendo positivo, nós fazemos também um acompanhamento a cada 15 dias. É um programa que inclui uma ação do Estado do Piauí e uma ação dos municípios de forma integrada. E é uma forma de que a gente possa conhecer mais a transmissibilidade do novo coronavírus, o nível de transmissibilidade, que a gente possa conhecer precocemente os casos positivos, iniciando logo o tratamento, não havendo retardo no início dessa providência tão fundamental para a preservação de vidas. Dessa forma, o Buscativa agora tem uma nova dimensão, que nós queremos também integrar os setores privados que começam a ter as suas atividades por meio de protocolos rígidos sendo autorizados a retornar ao funcionamento. Para que a gente possa, além do que estamos realizando junto com os municípios, nós estarmos também com o setor privado fiscalizando essas atividades. Legenda Adriana Zanotto